A treta obviamente continua, né, já tá até, toda hora eu tô falando isso porque vai ser muitos vídeos dessa treta, né, e o Lucas falando umas verdades pro Tomzão, né, o Lucas foi lá falar, alertar o Sander, o Tomzão não gostou nada nada porque feriu, né, acertou em cheio, né, o que o Lucas anda falando, né, e o Tomzão não gostou não, bora ver esse momento. Sander, cuidado pra você não ser usado, pra você, e foi, tá lá na roça, tá lá na roça, tá lá na roça, ele tá 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 na roça, você tá de ser moleque, rapaz, é por erro meu, eu não vou te ofender não, porque esse não é meu jogo de ofensa, eu não vou te ofender, não vou te ofender pelas atitudes aqui, não vou te ofender, não vou te ofender, não vou te ofender. Tá aí, continua, tá? O Lucas, pra mim, ele tá indo muito bem, né? Ele foi lá, foi lá com o Sander e tal. Aí, cara, eu acho assim, se o Lucas chegar lá e quiser falar qualquer coisa, ele fala. Se ele quiser, de novo, reforçar que o Sander tá sendo usado como escudo por essa rapaziada, ele tem o direito de ir lá e falar, entendeu? E o Sander é a pessoa que tem que achar ruim ou não, né? Não o Tomzão, porque o que parece é o seguinte. O que parece não, o que é, né? Mas é o que fica, né? Que o Tomzão sentiu o golpe. O Lucas foi cirúrgico, sentiu o golpe, né? Porque ele tava ali no quarto e escutou o Lucas falando isso. Então, assim, ele sentiu o golpe, porque é uma realidade, né? Largaram o Sander de mão. Então, nem aí pro Sander. Isso é uma realidade também. E aí, o Lucas vai bater nessa tecla, mesmo que isso é jogo, o Tomzão acha ruim. Vai cobrar e inicia essa treta que tá rolando até agora. E parte pra níveis, assim, bem baixos, na verdade. Falei pra cima, mas é baixo, nível baixo, que eu vou mostrar nos próximos vídeos. Até lá. Tchau. 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 Tchau.